Todo mundo sonha com alguém Lindo de se ver As metades se encontram O amor em nós cresceu E hoje não sou mais metade Sou inteiro Você me completou Atravessaria o mundo inteiro Só pra te encontrar Esperaria o tempo certo Pra te abraçar Pois você está e sempre estará Nos meus sonhos ideais Não te deixarei jamais Deus me deu você Você é mais do que sonhei Todo mundo sonha com alguém Pra se achar e completar Sonhar juntos O que não era belo Fica lindo de se ver As metades se encontram O amor em nós cresceu O amor em nós cresceu E hoje não sou mais metade Sou inteiro Você me completou Atravessaria o amor em nós Atravessaria o mundo inteiro Mais do que sonho Atravessaria o mundo inteiro Só pra te encontrar Esperaria o amor em nós Esperaria o tempo certo Pra te abraçar Pois você está e sempre estará Os meus sonhos ideais Não te deixarei jamais Deus me deu você Você é mais do que sonhei 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 Você é mais do que sonhei